Oi gente, eu tenho recebido muitas perguntas das nossas clientes e seguidoras sobre o Coo Glow Facial, um novo tratamento que a gente trouxe para as nossas unidades fisiofórdia. Esse é um processo que é para aquelas pessoas que querem reançar o brilho e a suavidade da pele de uma forma bem natural. Através da combinação da técnica IPCA, que são microagulias que estimulam a produção do colágeno, juntamente com o Drug Delivery, que são os ativos desenvolvidos especialmente para atender as necessidades de cada pele, que a gente consegue amenizar as marcas de acne, manchas e até mesmo as marcas de expressões leves. Confira como que foi o lançamento do Glow Facial aqui na Fisioforma. O que eu fiz foi em cosmetologia estética exatamente para poder desenvolver a linha de tratamento da Fisioforma. e esses procedimentos hoje que são minimamente invasivos, né, dói? Não, não, não. Gente, é simples assim, não dói, é muito tranquilo. E vocês vão vendo, ó, que mesmo agora que acabou de fazer, a qualidade da pele aqui, ó, ela vai ficar esticadinha, né? É como se a gente fosse passando com a pele. É diferente, ó, dessa pele aqui, ó, ela vai liberando. Levanta um pouquinho a parte, né? E é pronto, só para aqui. Gente, apaixonada. É a pele do verão. Verão 2020, já tô pronta. Aprendi hoje aqui na Fisioforma a fazer a Make Glow. Eu tenho um amor, uma ligação com a Fisioforma de cerca de uns 20 anos. Eu fui das primeiras clientes da Luciana. E a Luciana na minha vida foi muito importante. É ela, o César. Eu vi os meninos crescerem, eu vi esta clínica crescer, ficar cada vez melhor. A Lu é o diferencial na vida das mulheres. Porque ela, além de levantar a gente, assim, na pele, no cabelo, nos tratamentos, ela nos levanta espiritualmente. Ela é um amor de criatura e eu adoro estar sempre aqui com vocês. O atendimento de vocês é sempre, assim, nota mil, né? É top. Por isso que as mulheres voltam sempre. Não, não, não. Boa noite. Boa noite.